Há 20 anos morria o maranhense João Batista do Vale ou apenas João do Vale. Simples nas palavras e grandioso no talento. João do Vale nasceu em Pedreiras, a 245 quilômetros de São Luís e veio para a capital bem jovem. Descobriu a paixão pela música na infância e não parou mais. Mesmo depois do falecimento, em 1996, canções como Carcará, Peba na Pimenta, Pisa na Fulô, de Teresina a São Luís e Na Asa do Vento permanecem vivas. O poeta do povo, como também era conhecido, ficou famoso nacionalmente e se apresentou ao lado de grandes nomes da música popular brasileira e imortalizou suas músicas, verdadeiros clássicos, na voz de vários intérpretes. Eleito por voto popular o maranhense do século XX, João do Vale influenciou artistas e deixou um legado de talento e simplicidade para todas as gerações. Pega, mata e come, Carcará, não vai morrer de fome, Carcará, mais coragem do que homem, Carcará, pega, mata e come.